Música Oi povo lindo, está no programa Tudo Mais Eu estou hoje no lugar que eu amo No shopping gente, aqui do Rio de Janeiro Aqui do Recreio dos Bandeirantes Eu vou entrevistar uma pessoa que com certeza vocês conhecem Já está aí há muito tempo fazendo essa obra de Deus Um cara bacana, um cara de Deus Cheio da unção do Senhor Quem é ele gente? Alex Gonzaga Tudo bem? Prazer, está com você, está com a galera de casa aqui Prazer todo meu Você gostou do lugar que a gente trouxe aqui no shopping do Recreio dos Bandeirantes? Eu estou sempre passando por aqui Você gosta? Eu moro aqui no Recreio, eu sou morador do Recreio há quase 20 anos Então vi todas essas construções de todos os shoppings começando E hoje eu frequento aqui com uma praia Que bacana! Alex Gonzaga, curte uma praia? Curto mais a noite do que propriamente... Você não vai te pegar um solzinho, né? Não dá pra ver Amigo, você está precisando pegar um sol Exatamente Você é carioca da Gema, você está precisando... Olha, eu confesso assim, eu não curto muito sol Não Não Quando eu venho que eu moro, tem quatro piscinas, assim... É preguiça de... Não é nem preguiça de ir pra piscina Eu gosto de ir pra piscina pra nadar, pra bater papo, mas ficar lá... No sol... No sol... É mais pra minha galera de casa Você gosta mais de relaxar, vendo... Eu morei aqui em três endereços Um endereço era na segunda quadra da praia Da minha varanda, eu via a praia Então, mas a minha mulher sempre aproveitou muito mais do que eu E eu ia pra correr, à noite e tal Tomando banho de lua, como o pessoal fala Você é carioca Carioca Morou sempre aqui no Rio de Janeiro? Nunca morou fora? Não Sempre nasci em Bangu, como diz Eu só morei em dois bairros aqui, na zona oeste do Rio Eu sou nascido e criado em Bangu Né? Sim Há mais ou menos 20 anos atrás A gente veio e se mudou pro Recreio Tivemos o primeiro endereço No segundo endereço O primeiro endereço foi Eu vim até morar de aluguel Porque eu queria conhecer o bairro E verificar se a minha esposa se adaptaria Já que a gente não tinha parente na época Depois todo mundo acabou vindo pra cá Pra Barra Recreio Mas no segundo endereço já foi um endereço próprio meu E agora eu tô morando assim num lugar ótimo Que eu sempre pedi a Deus Porque é perto também A praia é muito gostosa Mas ele é muito isolado Eu tenho três filhos adolescentes Que precisavam de transporte Então hoje eu moro num lugar legal Que tem um transporte pra tudo quanto é lugar Na frente da minha casa Que bacana Nós amamos o Rio de Janeiro Maravilhoso Cidade maravilhosa Você nasceu num ar evangélico ou não? Não Na realidade eu cresci com os meus pais me levando pra igreja Quando eu tinha 6 pra 7 anos Meus pais não eram cristãos Se converteram na igreja E aí eu fui lá pra primeira igreja batista em Padre Miguel Igreja que eu amo Hoje eu sou membro da filha aqui do Recreio Continuo sendo da minha denominação Mas que foi uma igreja que é muito minha primeira igreja E por uma grande coincidência ou não Deus me proporcionou casar com a mulher mais bonita da igreja Que era a filha do meu pastor Olha que denso Já deu a sua sabedoria pra ali Dar um papo na filha do pastor Gostei, gostei Falando em família Já que você já citou várias vezes a sua esposa Seus filhos Você é casado há quanto tempo? Eu fiz agora 21 anos de casado Entre casamentos Mas você é catarinha de 21 anos? É, é que eu namoro ela desde que eu nasci No berço, na maternidade A gente se conjuntou Na realidade A gente Entre namoro, noivado e casamento A gente Tem quase 30 anos de vida juntos É, porque entre namoro e noivado foram 7 pra 8 anos e tal E casamento 21, quer dizer, quase chegando aos 30 anos juntos É muito tempo, né? É, mas é muito legal Eu tenho o meu filho mais velho Agora todos os meus filhos são de dezembro Eu tenho 3 filhos, né? Um mais velho e um casal de gêmeos Menino Menino e menina Olha que bacana A gente tá passando as fotos aí de seus filhos É, pode ser Nossa, é muito bacana Gêmeos Né? Pessoal A conta lá em casa, um em um Viraram três Os gêmeos vieram depois Depois? Imagina, depois de um Aí vêm dois Você não imagina o susto que foi Mais denso Eu falo pra Deus que eu não tenho psicológico pra gente Porque é uma Eu tive uma prima recentemente que ela teve gêmeos Tipo, a partir do sétimo mês Você já não consegue mais dormir, né? Assim direito Já tem que dormir sentado Posições específicas Porque começa a pressionar muito o pulmão Pessoal de respiração Mas graças a Deus Essas duas gravidezes que a minha esposa teve Tanto na primeira gravidez quanto na segunda Foram bem tranquilas Principalmente Colocando gêmeos Que é uma gravidez mais complicada Mas foi muito tranquila Ela passou bem Os procedimentos foram sempre assim muito legais Não teve aquela coisa de Ser que nascer prematuramente Nada disso Que bom Foi tudo certo Tudo bem Só que é muita responsabilidade, né? Você vê A gente mal tinha casado Meu primeiro filho veio com dois anos de casamento E os gêmeos vieram por menos de dois anos desse espaço Nossa, foi um atrás do outro O mais velho, que é o Rodrigo Que faz agora Todos são os dezembros O dia 9 de dezembro faz 20 anos E o Gustavo Henrique e a Alexane Que também vieram nasceram no dia 30 de dezembro Réveillon, 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 Réveillon Meu Deus É, o Caban de Saúde, São José, lá no Maisá Tipo assim, vieram em um período de dois anos depois Então é tipo assim, muito próximo Uma escadinha É bom que já cresceu todo mundo junto Certo Vai pra escola, vai todo mundo junto Uma fralda de frota tudo junto Mas foi legal, foi legal Assim, a família é uma coisa muito legal E a minha esposa, junto com eles também Entendem muito Porque o trabalho que a gente faz O ministério que a gente tem É de muito tempo ocupado, né Você não tem tanto tempo pra ficar em casa com a família Tanto que eu sempre falo, sabe o que? Assim, uma coisa que eu curto demais às vezes É ficar em casa Porque você viaja tanto Eu costumo fazer essa pergunta O que você gosta de fazer quando você não está cantando? Não vou te ganhar nada A maioria, 90% das pessoas, eu gosto de cantar Não, fica em casa mesmo Lógico que é uma cobrança, a gente entende também Mas os nossos finais de semana nos shoppings da vida são o que? Segunda e terça, né? Segunda e terça E é por isso que eu te trouxe hoje aqui pro shopping Pra gente passear E eu fiquei sabendo que você ama fazer uma coisa que a gente vai mostrar daqui a pouco Nós vamos para o segredo Nós vamos para o Rápido Vente Já já a gente volta, não saia daí Porque tem muito mais pra você aqui na telinha da Rede Boas Novas Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim